E aí, comunidade gamer! Vamos então, pessoal, continuar, sempre de tempo, vamos continuar o nosso episódio aqui. A gente vai ter, na verdade, o jogo contra o Motocube foi o jogo anterior, né, que eu passei pra vocês. Agora a gente vai continuar na Copa do Brasil contra o Juazeirense. A gente vai de Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Salve Ferreira e Mena, Richelli, Patrick, Werton Silva, Diego Souza, Everton, Felipe, Natal e André. Esse é o nosso time do esporte pra encarar a equipe do Juazeirense. Na verdade, não é pela Copa do Brasil, não. Ainda é pela Copa do Nordeste, mas foram dois jogos praticamente encavalados, né? Dos jogos em três dias, né? O que é uma situação, em teoria, inaceitável, mas hoje em dia, né, no nosso futebol, nosso calendário e tudo mais. Inclusive, os jogadores reclamaram, né, ter aquele movimento dos jogadores de futebol por uma organização no calendário, por um cuidado com os jogadores, com desgaste físico, né? Mas vamos lá, então, a gente não tem muito o que fazer agora, a gente vai ter que jogar no futebol do pessoal da FM, que, pelo jeito, ainda não sabe dessa iniciativa que teve aqui no Brasil. Vamos, então, pra esse segundo jogo em três dias, Sport Recife e Juazeirense, o jogo pela Copa do Nordeste. A gente precisa tentar vencer pra se recuperar na tabela do torneio. E aí, a equipe do Juazeirense sai tocando a bola, o Ronaldo Alves recuou, a bola fica aqui com um goleirão magrão. Aliás, uma coisa que eu percebi, agora eu botei ali pra vocês, tá vendo? A tabela do campeonato, entre um lance e outro, pra vocês poderem ficar sabendo a situação do nosso time no torneio. E aí, jogou a bola, Richelle, com Diego Souza, tá pensando o jogo, procurou a melhor opção, escapou, tocou no André, cortou a zaga. Ela vai sobre aqui com o Fabio Ferreira, Richelle fica com ela, Patrick, procura a melhor opção do jogo, volta aqui com o lateral Samuel Xavier, ele traz por dentro, tocou no Richelle, Diego Souza tocou, Patrick, ajeitou, rolou o Eriton Silva, escapou, ele bateu, e o goleirão Igor Rodrigues fica com ela. Mais uma boa jogada ofensiva do nosso time. Ainda tá faltando pro nosso time um pouco de jogadas pelos lados do campo. Eu tava pensando nisso, né? No final desse episódio, eu tava pensando nesse tipo de coisa. Quando tiver a finalização do Eriton Silva, tentou surpreender ali o goleirão, a bola acabou indo pra fora. E a gente continua pressionando, Diego Souza tocou no Patrick, Patrick recuou. A bola foi perdida, Juninho Tardelli mandou pra frente. Salatiel vai ter a chance. Ele trouxe por dentro, tentou escapar. Ronaldo Alves recuperou o levantamento na hora, a bola perigosa, cabeçado! E o gol do Juazeirense, pessoal, 18 minutos do time visitante, consegue fazer um gol no contra-ataque. Numa bola trazida por dentro, ali, olha só o Jorge Luiz fez o levantamento. E o Juninho Tardelli acabou desviando de cabeça, foi muito feliz na finalização. E agora a situação complica pra gente, pessoal. 1x0 pra equipe do Juazeirense, vão ter que buscar esse empate. Bola levantada na área, cortou o goleiro, Ronaldo Alves tentou a finalização. Defendeu o goleiro, lance perigoso ali, quase que a gente consegue fazer o gol. E aí a finalização do Diego Souza na falta, a bola acabou indo pra fora. Esse resultado é ruim, pessoal, é péssimo isso daí. Vamos lá, um pra cima deles, Mena, tocou no Riccieli. Riccieli vem trazendo, nosso time impressiona. Tenta arrumar espaço, Riccieli escapou do primeiro, ele vem trazendo. Colou aqui no Salmão Xavier, o levantamento da bola é bom e o gol! Gol do Esporte Recife, é de André, no lindo cruzamento que eu tô falando, pessoal. Tá faltando, a gente tá concentrando muito o jogo pelo meio. Olha só, o Riccieli fez a jogada, aí ele rolou no Salmão Xavier, o Salmão fez o levantamento. A zaga deles acabou dormindo no ponto. O André, bem posicionado, só tocou ali pra dentro das redes e saiu pro abraço. 1x1 agora, Esporte Recife e Juazeirense, a gente evita. Aí, a gente consegue buscar empate ainda no primeiro tempo, o que dá moral pra gente, pra gente tentar buscar essa virada nesse jogo. Ainda tem bastante tempo pra tentar fazer um golzinho e sair com 3 pontos aqui da Ilha do Retiro. Aí, a gente continua pressionando. Riccieli, Diego Souza, tocou no Patrick. Voltou no Riccieli, os 3 meio-campos, nós trocam o passe. Everton Felipe, voltou no Diego Souza, rolou a bola no Patrick. Girou, rolou a bola pro André, a finalização e o gol! Gol do Esporte Recife, mais uma vez ele, mais uma vez André, numa linda jogada ofensiva. Aí, do nosso time, a gente envolveu a zaga do Juazeirense. E aí, o Patrick rolou uma linda bola pro André, ele dominou na cara do goleirão. Aí, não tem jeito, ele só toca e sai pro abraço. 2 pro Esporte Recife agora, 1 pra equipe do Juazeirense. E assim, termina o primeiro tempo, a gente consegue uma virada ainda antes do intervalo. Muito bom, pessoal, maravilhoso. Esse é o ponto bom, mas a gente também tem o ponto de alerta que eu preciso dar pros jogadores que eles não podem continuar no momento. A gente não pode aliviar a marcação, a gente não pode diminuir o ritmo, porque senão a gente vai acabar se complicando aí na partida. Então, vamos dar sequência, vamos continuar esse jogo. Pra cá, por enquanto, 2x1 de Esporte Recife e Juazeirense. Vamos lá, então. Vamos dar a saída do jogo. Mas, pra um segundo tempo aí, na partida de até agora, 2x1 de Esporte Recife e Juazeirense. E aí, Diego Souza sofreu ali uma pancada, mas a bola ficou com o Richelle. Lateral aí pro nosso time, Diego Souza. Segura ela, tô com o Everton Felipe. Nós temos que continuar com a pegada, é isso que importa. Vamos lá, o André foi desarmado. Lá vem a equipe do Juazeirense, vão tentar buscar o empate. A bola é boa, Salatiel vai ter a oportunidade, vai estar na cara do gol. Magrão, defendeu. Sensacional, olha o nosso goleirão, evitando ali o que podia ter sido o gol da equipe do Juazeirense. Lance perigosíssimo. E aí, a cobrança de escanteio. A bola fica com o Salatiel. Voltou, tentou o cruzamento. Anderson Mello dominou, rolou no meio ali com o Ney, Alexandro. A marcação é intensa, ele tenta girar. Tocou errado, o Everton Silva recuperou. Vim da recuperação do nosso time. E a partir da segue até agora, o placar segue tudo. Na verdade, segue 2x1 pro nosso time. Segue tudo igual como estava na primeira etapa. 2x1 pra equipe do Esporte Recife. A gente vai fazer a nossa primeira mudança no jogo. Diego Souza tá cansado. Eu tô vendo a melhor opção aqui pro nosso time. Na verdade, a intenção é botar o Everton Felipe, talvez, no meio-campo, né? Na meia. Vamos ver. Vamos botar o Juninho no lugar do Diego Souza. Né? Mas é isso que foi a defensa ou não? Vamos ver. Vamos ver o que eu tô... É, exatamente. Troquei, na verdade, né? Olha lá. Botei o Rogério no lugar do Diego Souza e passei o Everton Felipe pra jogar pelo meio. Não é o Juninho que entrou ainda dessa vez, né? Aliás, ainda não tinha descoberto o Juninho. Falar em Juninho, eu descobri, né? Depois, não nesse episódio, mas no próximo, se não ver, se não vir falar muito aí do Juninho no nosso time. Vamos lá, então. Everton Felipe vai tentar bater a falta de longe. A bola acabou indo pra fora. Tiro de meta para a equipe do Joaza Herense. O jogo segue. Já tem muito tempo de partida. E aí o passe. Patei recuperou. Espaça e a bola pro ataque. Aquela finca disputada. E perdeu as agressivas. A substituição foi meio cedo por conta da sequência, né? De jogos, né? Todos os jogos em três dias são um absurdo. Isso não pode estar acontecendo nem no jogo aqui. Vamos lá, então. Continuar pressionando. Everton Felipe, o Cono André, que girou. Tentou a finalização. A bola acabou subindo demais. Indo pra fora. Tiro de meta para a equipe do Joaza Herense. A gente continua pressionando. Everton Felipe, traz por dentro. Rolou pro Patrick. Ele dominou. Vai ter espaço. Ele finalizou. E a bola acabou indo pra fora. Tiro de meta para a equipe visitante. A gente continua pressionando. Continua no ataque. Mais um lateral. Everton Felipe, tendo o cruzamento. A bola voltou. Cruzou de novo. Silvio cortou. A bola subiu pro André. Ele bateu. O goleirão Igor Rodrigues faz a defesa. Mais uma outra boa chegada do nosso time. Vamos lá. Mena faz a cobrança com o Patrick. Tocou no meio. A bola subiu pro André. Ele tentou a finalização. A bola explodiu na zaga. E o subiu pro contra-ataque agora da equipe do Juazeirense. Mas aí o passe foi errado. A nossa zaga ficou com ela. E é hora de mexer de novo. Era só todo mundo bem desgastado. Vocês estão vendo aí a posição física. Todo mundo com a posição física mais baixa. E a gente vai mudar. Vamos mexer na zaga. Vai entrar o Henriquez no lugar do Fábio Ferreira. É a nossa segunda alteração. Ainda vai rolar mais uma. Richelli vai deixar o campo. A entrada do Wesley. Vai ser a nossa terceira e última alteração do nosso time. Aí pra tentar segurar. Agora já tô pensando. O nosso time tem que continuar pressionando o ataque. Mas o meu objetivo maior é sair daqui com esses três pontos. Porque deixa a gente igual em número de pontos. Ainda com um jogo a mais. Mas com a equipe do Náutico. O que vai levar pro último jogo contra a equipe do Náutico. Valendo a classificação no grupo. Lembrando que só passa o primeiro colocado. E aí a expulsão aí do jogador do Juazeirense. Agora pro time dele praticamente acabou. Anderson Melo foi expulso. E aí vem o time. O meu Macias continuou tentando acreditar na tentativa do empate. A bola acabou indo pra fora. Tiro de meta. Jogo nervoso pessoal. Partida tensa. A gente vem pra cima ainda. Wesley. Rolou no meio. Patrick. Que tentou a finalização. Igor Rodrigues fica com ela. O goleirão aí da equipe do Juazeirense. Vamos lá. Continua pressionando. Continua no ataque. Cruzamento. O Silvio fica com ela. O Silvio sai jogando. A bola é longa. Ronaldo Alves fica com ela. Nossa impressionando. E aí o Juizão encerrou. Final de jogo pessoal. Vitória. Aí o Sport Recife. 2x1 pra cima do Juazeirense. Vitória importante. Coloca o nosso time aí numa posição que a gente vai depender talvez do último jogo contra a equipe. do Náutico. O último jogo contra a equipe do Náutico. E vai estar valendo a classificação desde que o Náutico não consiga vencer. Ou só desde que ele não vença. Porque se ele vencer a gente vai ter que tirar talvez a diferença do saldo de gols. E aí isso é complicado. Até a tabela é pra vocês. Se bem que a diferença do saldo de gols é apenas um gol. Vamos ver como é que vai ser o time do Náutico na próxima partida. E aí mais jogadores indo embora por empréstimo. Eu nem fico chateado porque são jogadores que nem estão jogando muito no nosso time. Mas... E aí acaba sobrando espaço no salário. E aí alguns problemas que os jogadores... Eu não estou entendendo porque os jogadores estão insatisfeitos com o nosso time. Mas eles estão reclamando, né? Falando que a atmosfera no vestiário está com problema. Aliás, isso aí foi uma coisa que eu percebi, pessoal. No jogo, eu acho que quando eu fui selecionar o... Quando eu montei o nosso técnico. O nosso manager mumbo. Eu não montei ele com o nível de... De bagagem, né? Que o Sport Recife exige. Então os jogadores ficam muito... Nesse jogo os jogadores ficam muito desconfiados. Não é que nem no outro. E isso acaba prejudicando muito o trabalho do nosso time. Mesmo o nosso time jogando muito bem até o momento, né? A gente não está perdendo mais. Vamos lá, então, para mais um jogo. A gente vai de Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Salve Ferreira e Mena. Richelli, Patrick, Wellington Silva, Diego Souza e Everton Felipe. No ataque, André. Esse nosso time para estrear na Copa Sul-Americana. Contra a equipe do Liverpool. Do Liverpool do Uruguai. O jogo é na Ilha do Retiro. Agora sim, estádio completamente lotado. Vocês viram ali. O nosso objetivo nesse jogo é sair daqui com a vitória. E com uma boa vantagem, né? De preferência, se for possível. Pelo menos vencer o jogo para a nossa partida de volta. Para a gente poder se recuperar e poder assegurar a vaga na próxima fase da competição. Primeira eliminatória aí da Copa Sul-Americana. Torneio, mais um torneio. Nosso terceiro torneio que a gente disputa nesse primeiro semestre. Vamos ver como é que o nosso jogo vai se comportar. E a gente começa vindo para o ataque ali. Com o Patrick. Tocou um olho no meio. Everton Felipe fez um bom cruzamento. Cortou a zaga. Primeira tentativa de chegada. Mas o André estava impedido ali o nosso jogador. E aí vamos lá. Vamos espalhar essa bola para frente. Magrão. Magrão manda a bola no alto. A bola vai ser disputada. André brigou por ela. Ela ficou com o Everton Felipe. Ele vem trazendo ali. Tocou no Patrick. O Everton Silva inverteu aqui de novo com o Patrick. Nosso time com calma. O time do Liverpool se fechou todo lá atrás. Everton Felipe tocou no meio. Diego Souza segurou. Rolou no Patrick. Boa bola no meio para a tentativa do André. Batida de longe. A bola acabou indo para fora. Tiro de meta para a equipe uruguaia. Equipe visitante. Vamos lá. Vamos continuar pressionando. Everton Felipe. Ele vem trazendo pelo meio. Tentou escapar. Rolou no Riccieli. Riccieli segurou. Procura o melhor espaço. Vem trazendo. Voltou no rodal do Alves. Fábio Ferreira de letra. Tocou ali no Patrick. Olha só o time deles inteiro lá atrás. Nosso time tentando arrumar o espaço. Com o Riccieli. Segurou a bola. Tentou arrumar o espaço. Tocou ali. Foi desarmado. Diego Souza. Tocou no meio. Patrick vem trazendo. Cadê a opção do Mena? Mena está bem marcado. Ele bateu direto. O goleirão Olegiano faz a defesa. Você vê que o time deles marca todo mundo. Olha só isso. Montaram uma verdadeira muralha. Aí para tentar superar. Cruzamento. A bola sobrou para o Riccieli. Tentou. Bateu de longe. O Olegiano. Sensacional. Faz a defesa. Manda para fora. Escanteio para a equipe do Sport. A torcida se anima. Everton Freire. Faz levantamento. A bola vai lá no segundo pau. Cortou a zaga. E aí o goleirão Olegiano vai despachar. O jogo tem apenas 3 minutos de partida. Eugênio Mena. Tocou no meio ali com o Elton Silva. Marcado por 3 jogadores. Diego. Recebeu. Fez o passe. A bola foi muito esticada. A bola está ficando ali com o Calmares. Calmares despachou para frente. E volta para o Sport. O time deles todo atrás. E a gente pressiona. Bola no meio. Patrick escapou. Vai ter a chance. Ele bateu. O gol do Sport Recife. É de Patrick. Ele faz o gol. De uma boa jogada. De uma boa jogada trabalhada. A sua Everton Freire recebeu. Achou o Patrick. O André se deslocou para abrir o espaço. Ele entrou no espaço vazio. E aí finalizou. Está vendo o Lejano. Não pode fazer nada. Vai a loucura. A torcida do Sport aqui na Ilha do Retiro. 1x0 para cima do Liverpool. E um problema sério, pessoal. Eu ia falar que a gente estava jogando bem e tudo mais. Mas aí Richelie acabou se machucando. E para piorar as coisas. O nosso. A escalação foi montada pelo. Eu pedi para o auxiliar me ajudar na montagem. Por conta das condições riscas de todo mundo. E ele me deixou o Wesley fora do banco de reservas. Então não tem um volante para colocar. Vou ter que meio que dar um nozinho em pelo. Tentar rachar o pelo em ovo. Vou recuar. Vou inverter com o Patrick. E o Richelie vai deixar o campo. A gente vai tentar. O que a gente vai fazer aí? O que a gente vai fazer aqui? Nem eu sei o que você fez aí nesse momento. Para poder ajustar o time. A gente vai colocar o Sander. Que é lateral, se não estou enganado. E aí eu vou ajustar no meio. Só exatamente. Vou colocar o Sander e passar o Samuel Alves. O Samuel Alves, não. Nossa, esquece tudo o que eu falei. Eu até falei que ia passar o Samuel Xavier para o meu campo. Mas a gente vai ficar sem o segundo volante. A gente vai jogar com o Sander e Mena pelo lado esquerdo do Patrick. Um pouco mais recuado. Então essa foi a ideia que eu achei de solução para o nosso time. Para a continuação dessa partida. Vamos lá. Vamos continuar pressionando. Diego Souza foi levantar a meta. A joga cortou. Patrick fica com ela. Tocou no Diego Souza. Rolou no meio. Ayrton Silva tentou girar e bater. A bola acabou indo para fora. Tiro de meta para a equipe do Liverpool do Uruguay. O time deles não feito absolutamente nada no jogo. A gente segue pressionando. Patrick. Nem na área. Rolou. André. Protegeu. Tentou arrumar a melhor opção. Diego Souza dominou. Ele bateu. Encheu o pé. A bola acabou indo para fora. Tiro de meta para a equipe do Liverpool. E o time deles ainda sai jogando. A gente aperta a marcação desde lá embaixo. Olha só. O Eyrton se recuperou. Diego Souza tocou no meio. André. Tocou no Eyrton. Rolou para o André de novo. Ele tentou arrumar o melhor espaço. Foi desarmado. O Patrick ganhou. O Diego Souza ganhou. A bola disputada dentro da área. Tira como pode a equipe do Liverpool. Ele se segurou como dá. Mas o João marcou o pênalti. Penalidade máxima marcada. E a chance agora da gente ampliar o marcador. Diego Souza preparou. Bateu. E o gol. 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 Do Esporte Recife. É de Diego Souza. O segundo gol do nosso time. E a gente já constrói uma boa vantagem. Agora dois para o Esporte. Zero para a equipe do Liverpool. E a gente segue na pressão. Segue atacando o adversário. Patrick tentou a finalização lá de longe. A bola vai para fora. Só deu o Esporte nesse primeiro tempo. Vamos lá de novo. Everton Felipe tentando fazer o terceiro gol. Azar cortou. Fábio Ferreira. Aqui no Diego Souza tentou finalizar a bola sobre aqui com o Ronaldo Alves. Zagueirão. Tocou no André. Dindara rolou para o Eyrton. Silva tentou girar a rebote ou tirou a bola. E aí a gente continua impressionante pessoal do nosso time nesse jogo. É a nossa melhor partida de longe. O Patrick tentou escapar. Protegiu. Tocou no Everton Felipe. Ajeitou agora para o Samuel Xavier. Veio cruzamento. Tentativa do André. A bola foi para fora. É isso que eu quero que o nosso time faça mais. Abrir o jogo. Achar um pouco mais. O espaço pelos lados do campo. Porque normalmente o meio sempre fica muito congestionado. E o primeiro tempo se encerra pessoal para cá parcial de 2x0 para a equipe do Sport Recife. Mas podia se bobear até 3 ou até 4. Pelo que o nosso time impressionou. E pelo que o time do Liverpool jogou até agora. O time deles não fez nada por merecer na partida para estar perdendo só por 2x0. Estão por enquanto com sorte. O sistema defensivo deles. O esquema deles está com o time deles todo lá atrás. Mas a gente poderia estar vencendo por muito mais. Talvez seja esse o ponto positivo para a equipe visitante. Então vamos lá. Vamos continuar. Da onde a gente parou no primeiro tempo. Everton Felipe tentou fazer a jogada. Foi desarmado. Passe longo. Ali Ronaldo Alves fica com ela. Parece que o Liverpool está tentando sair um pouquinho mais agora para jogar. Magrão. Toca ali com o Fábio Ferreira. Sem pressa nenhuma. Nosso time tenta arrumar o melhor espaço. Samuel Xavier. Tocou ali com o Patrick. Patrick. Agora o time dele subiu a marcação. O time dele está marcando mais agora aqui em cima. E o lance encerrou. O placar segue 2x0. E aí vem o Liverpool. Cola no meio. Rolada. Penino. Chocou ali para o Martínez. Colou a tentativa para a batida ali. Magrão. Faz a defesa. Mas foi a primeira chegada do Liverpool. Dessa vez o time dele se soltou um pouco mais. E a finalização perigosa. Mas o Magrão está esperto. Está ligado no jogo. Fez uma boa defesa. O nosso goleirão. E a gente vai ter que mexer de novo pessoal mais uma vez com os problemas por conta da mais escolha de jogadores reservas aí dos nossos auxiliares. A gente está complicado aí no jogo. Vamos tentar conseguir aí ainda mesmo com esse problema todo aí difícil. Vamos tentar achar a melhor opção ainda tática para o nosso time. Vamos lá. Levantamento para o Diego Souza. Levantamento para o Diego Souza. Finalização. Ele bateu direto. Pensei que ele fosse levantar na área. Ele resolveu bater direto. A falta. A bola acaba indo para fora. E aí vem a equipe do Liverpool. Tentando ainda fazer o seu gol. Guerreiro. O segundo atraso ali com o Pritz. A bola sobre a batida de longe. Aí tranquilo. O Magrão está ligado. Está esperto. O nosso goleirão fica com ela. E é hora de mexer pessoal. Vamos mexer então. Onde a gente pode trocar o nosso time. Diego Souza e o Everton Felipe estão cansados. Vamos tirar o Everton Felipe e colocar o Rogério. Acho que ele vai entrar no nosso time. Exatamente. Aí no lugar do Everton Felipe. E o Diego Souza também está cansado. Ele vai deixar o campo para a entrada do Juninho. É a nossa alteração. É a nossa segunda alteração na partida. Na terceira. Se você... Segunda não. É a terceira alteração do nosso time. Porque a gente tem problema de contusão do Richelli. Na primeira etapa ainda. Vamos então continuar esse jogo. Por enquanto o placar segue. Vitória até agora de 2 a 0 para o time do esporte. E aí o Liverpool continua tentando buscar o gol. A gente conseguiu desarmar agora. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa ainda. Quem sabe buscar um terceiro gol. Para poder deixar tudo mais tranquilo. Patrick está com o Everton. Ele vem trazendo. Fazer um passe com o Juninho. Lá vai Juninho. Vem trazendo. Passe longo. Boa bola para o André. André protegeu. Escapou. Girou. Bateu. Nossa. Ela quase. Ela tinha endereço. Faltou só um pouquinho de curva. A bola acabou indo para fora. E a gente pula para o final do jogo. Estamos nos acréscimos agora de partido. O último minuto da partida. A gente vai entrar. Fábio Ferreira tocou no Patrick. Patrick tocou ali no Everton Silva. Juninho. Tentou girar. Tocou no Everton Silva. Bem marcado agora. Tocou no Patrick. Ele dominou. Tentou a finalização. A bola acabou indo para fora. Tiro de meta para a equipe do Liverpool. E é o goleirão do time dele sem pressa nenhuma para cobrar o tiro de meta. Orelha de ano despachou. A bola sobrou aqui. Obrigado ali. E a bola volta para o Sport Recife. Vamos lá. Quem sabe uma última tentativa ofensiva agora. O Everton Silva vem trazendo. Rolou a bola no Juninho. Ele vem tentando escapar. Levou para o fundo. Ele bateu. Gol. Gol. Do Sport Recife. É de Juninho. Ele faz o gol. E é uma coisa. Um fato interessante. Só para quem não sabe. Esse Juninho tem só 18 anos. E ele é um jogador que já tem condição de entrar no segundo tempo para jogar nosso time. Ele tem duas estrelas e meia. Quase três estrelas. Com apenas 18 anos de idade. É um jogador que eu não conheci. Aliás, quem é pessoal aí que conhece o Sport Recife. Ele chama a atenção aí desse Juninho. Me fala se ele realmente é uma promessa mesmo. Se por acaso é só coisa aqui do Futebol Manager. Final de jogo. Pessoal, vitória de 3x0. E o menino Juninho me chamou muito a atenção. Aliás, no final desse vídeo. Eu falei no vídeo anterior, pessoal. Que o Juninho a gente começaria a ser um jogador que acabaria por descobrir. E eu fiquei muito feliz agora com essa vitória. O time jogou muito bem. De longe a nossa melhor atuação. Um 3x0 para cima da equipe do Liverpool do Uruguai. E aí o problema é do Richel. Ele vai ficar quase que um mês mais ou menos fora de jogo. E o Rogério também tem um problema no joelho. É uma contusão. Só que aí é coisa rápida. Pois é uma pancada no joelho. Vai ficar de fora um ou dois dias. Não vai ser muito prejuízo para o nosso time. E aí o destaque é do Richel. Que ele vai ficar de fora. E alguns jogadores que podem substituí-lo. Aí no meio campo. E olha só que interessante, pessoal. 6 jogos sem perder com o Sporting Recife. Passa a ser um novo recorde do nosso time. E o pessoal ainda está reclamando que o nosso time não está jogando bem. Na verdade, com esse negócio de reclamação. Eu considero isso mais ou menos meio que um bugzinho do jogo. Porque a atmosfera do vestiário não tem como estar ruim. Se o nosso time está ganhando o jogo. Se o nosso time não está perdendo. Se o nosso time não estivesse ganhando e tudo mais. Aí eu até entenderia isso. Mas o nosso time não está jogando bem. Então ficou meio estranho esse negócio. A única explicação é porque o jogador talvez não tenha a moral. Assim, digamos que precisa ter logo quando você começa a montar o jogador. Talvez seja essa a explicação. Coisa que não tinha no anterior. E esse é um defeito, na minha opinião, aí. Desse novo Futebol Manager 2018. Dentre muitas coisas que o jogo melhorou. Bom, pessoal. Então é isso. Aliás, só para falar para vocês. Pessoal, esse foi o último episódio agora. Aí da questão do Muma. Do Muminha, das questões que eu falei para vocês. Aliás, vou falar mais uma vez aqui nesse episódio. Se você quer ganhar lá um Zona. O Futebol Manager 2018. O Manager Muma e a Martin Shop vão estar presenteando aí um de vocês. Se você quiser saber, assiste o vídeo. Se você não viu, assiste o vídeo de 2 mil inscritos. Pensei de 2 mil inscritos. Lá eu falo sobre isso. É um presente do Muma. O líder da Martin Shop para comemorar esses 2 mil inscritos aí com vocês. Pessoal, então. Encerra hoje. Esse é o último jogo que vai contar. E agora, domingo, é a escolha aí do vencedor. Tá bom? Da premiação. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E se você é novo, antigo, não importa, pessoal. Vamos compartilhar o Muma. Compartilhar os vídeos aí para a gente ficar sabendo. Pessoal, muito obrigado por tudo. Aquele super abraço e até mais. Tchau, tchau.